E agora a gente assiste o Frade mais 10, tá ligado? Tudo no sigilo, tudo no esquema. Como é que é? Pipa tem balão, pipa tem balinha. Bora. Acerta! Pô, para aí, vai. Eu parei em verdade, vai. Agora é mudar aqui, não. Vai do metálico aí, vai, cara. Pô, velho. Pô, vai do metálico aí, vai. Eu tomei oito vezes, não bebeu, mano. Deixa só o Chico tomar o cigarrinho. Deixa o Chico tomar o cigarrinho. É o último. A rapaziada não tá mamada nesse vídeo aqui, não tá? A rapaziada tá mamada nesse vídeo aqui, não tá? Pode falar, mano. Assisti 30 segundos. Pode falar, mano. Cigarrinho é o meu pau. Cigarrinho é o meu pau. Cigarrinho é o meu pau. Tá gravando? Tá gravando? Começando o Fred mais, né? Aê, aê, aê. Marolento, aê. Marolento. Vai, todo mundo recebendo o Marolento. Cara, o que é isso, cara? Geral recebeu o Marolento. É o seguinte, mano, vocês sempre pedem. Marolento. E tão ansiosos pra isso. O velhazo cantando por terrias. Sacanagem. Geral recebeu o Marolento. É o seguinte, mano. Vocês sempre pedem. Marolento. E tão ansiosos pra isso. Hoje é dia do CS composto. Errou cara. Aê. 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 Sabe o que é pior, mano? Que nessa viagem de Réveillon, Giovanna queria jogar CS composto o tempo inteiro. Só que, mano, Giovanna é a pior jogadora de CS composto, assim, do planeta, tá ligado? Começava ela. Casa. Não. Ué, mano. Casa é. Não sei. Ela. Ah, eu esqueci. É. Deixa eu pensar, então. É. Ah. É. Hum. Porta copos. Porra. Não. Aí é. E não fluir, né? Não fluir, né? Bagulho doido, mano. Só que nos outros a gente fica vendo no durante. É isso, mano. Dessa vez, tipo... O que vocês estão vendo aqui é a visão que o Dan tá vendo todo mundo aí. Essa é a real, mano. Porque, assim, a gente, tipo, sempre gravava esse programa na confraternização da galera do Fred mais 10. Então, palmas pra essa equipe. Aê! Mais um, família feliz. Muito bom. Jamais imaginei ter um programa que duraria nove anos. Décima temporada. Catou logo ali o beijo do Bira. A gente tá entrando na décima temporada. Décima temporada! São dez anos, gente. Isso é f***. É mais depressa. Isso é show. É f***. É a música da queda, né? É o show right, né? É a música da queda, né? É a música da queda, né? Cara, não é possível, cara. Não é possível. Ah, Fredão, vou mijar, mano. Não, não, não. Ah, que isso, mano? Que isso, mano? Meu filho, mano. Vai nadar e cantar. Cai, 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 cai. Cai, 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 cai. Ei, ei, ei. Todo mundo vai rolar. E todo mundo vai rolar. Aê! Aê! O Santo vai jogar série B. Aê! 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 O Santo vai jogar série B. Cara, é muito bom cantar essa música e ela não ser pro meu time. É muito pica, né? Porra, cara. O dia frio... Tudo bem, WB, abre mão da monetização desse. Mas já começou o programa inscrito. Esse programa é um programa bem eficiente. Não queria mais... Caramba, Marília, mas aí fica puxado. Não, para, para. Não, para, Paulo. Deixa eu começar essa coisa. Entendi. Vai, Fredão. Mãe, pensar que o Renan assistiu a Fred. O que foi? Ele tentou tirar a cadeira pra ela cair? Mas é, hoje ele vê... Como é, Renan? Vai sem saquinha lá de Renan, então. Um aplauso para o Renan. Renatinho, já que é você que convida geral pro GTA de sexta. Não vale tentar o Paquetá? Ele tá machucado. Talvez esteja sonhando muito alto. Não sei. Não sou só eu que convido. Então ele quer viver o momento. A Marília virou um 9-2 tranquilo. Não, eu virei o resgate de soldado Ryan. Impressionante. O resgate de soldado Ryan. Porra, um 9-2 que está trabalhando o resgate. Mano, não para, velho. Chama o Samu, mano. O que é o Samu, cara? Porra, cara. Virou bombeira, virou bombeira. Mano, é o seguinte. Vocês já viram toda essa malbúrdia no começo do programa. E hoje é o CS Composto, terror, cara, na piscina, mano. É isso, vários temas. E a gente vai falar. O problema é que a gente já tá louco mesmo. Essa é a real. Mano, vou te falar. Tá todo mundo mamado? Eu achei que era um ou outro. Mas, porra, a Marília tá mais pra lá do que pra cá, filho. Ela tá aqui, daqui a pouco tá aqui, tá aqui. Mas é assumido assim que a gente tá loucados? Eu não tô. Todo ano a gente explica que a gente grava este programa no Happy Hour da equipe do Fred. Mas 10 palmas para aqui. Palmas! Eu tenho que... Essa equipe trabalha o ano inteiro. Vale o tempo. Vai acabar a gravação. Eu jogarei todos na piscina. É isso! Todos na piscina. Deixa as câmeras no tripé e... Perfeito! Nós do elenco, nós sete, somos mais fortes do que cada um ali. Não, tem gente que tá pensando... Ai, vou tomar uma estrela no Uber. Porra! 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 Não! Calma, você vai explicar o que é essa apareçadinha aqui? Mano, CS composto. CS composto. A gente escolhe o tema. Joga uns dedinho aqui pra... A, B, C, D, Z, 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 Z... O careca! Pô, tão de sacanagem. Para de se não ir fazendo IRL lá em bus, Zanato e Arthur gritando. Porra! Que que é isso, filho? Porra! Já tá fazendo... Não, tá falando de propósito. Não é possível. Que isso, filho? Porra! O que é isso? Exato, mas... Ah, o tema é, mano, sei lá, time de futebol. A gente vai colocar os dedinho aqui pra A, B, C, D, Z, Z, Pá. Beleza, aí começou. Pá, 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 pá. Só não pode falar nenhum time ou jogador ou qualquer coisa que seja relacionado ao tema com a letra C ou com a letra S. E nem nome composto, né? É, tipo, Carlos Schell, Luiz Ipiranga, Atletico Nacional, Carlos Pérez. Não pode nome composto real. Counter Strike! Nada, não pode nada disso. Ó, lembrando que... Tá, mas aí, por exemplo, Messi é conhecido como Messi. Foda-se, né? Pode, né? Nesses casos, assim, tipo, é Lionel Messi, mano. Messi, foda-se. Tem que ficar estabelecido. Tem uma mínima relação, né? Com o tema. Mínima relação. Mínima relação com o tema e com o... O contexto. O jogador anterior. Fechado. Se não tiver, na hora já é mãozona no peito aqui, assim, ó. Tá bom. Cai, blau. Qual o primeiro tema? Alguém tá... Jogadores. 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 Futebol, né? Vamos tirar dedos aqui pra ver quem começa? Vamos. Dedos. Vai, dedos. Peraí que eu tava... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Zero. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Me f***. Vira. Jogadores. Vão valendo e eu vou falar... Romário. Alex. Mascherana. Bebeto. É... Valdívia. Lúcio. Pogba. Luciano. Vivaldo. Oxi. Nada a ver. Neste. Osmar. Nedved. Teves. Obina. Valdívia. Eu já falei! Ai, Danilo! Tinha um bilhão de jogadores pra pensar. Olha lá, 5, 10, 11, 12. No décimo terceiro, já tinha falado Valdívia duas vezes. O que que é isso? Ai! Ai! Mandei um Nedved. Marulho, é sua, ela quer. Osmar Cambalhota. Osmar Cambalhota é com força. Eu só falei, Osmar. Que você tá do Cambalhota, gente. Mas assim, Marília, você também deu uma pausa muito grande. É a minha primeira vez no CS Composso na piscininha. Uuuuua... 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 Precisei, desculpa. Uuuuua... Tinha que causar o... Uuuuua... 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 Acompanha as emoções, irmão. Caso ele queira. Vai, acompanha. Não pode repetir os nomes já ditos? Não pode. Vai, vai. Um, dois, três e... Qual é o tema? Jogador! Jogador! Cortes de alcatra. É, eu vou falar um nome que não dá. É... Renato Augusto. Ooooooo... 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 Que isso? Que... Não é possível. Uuuuua... Uuuuua... Vai, filho? Vai, filho? Uuuh... Uuuuua... 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 Mano, o fradão também foi na ignorância, tá, filho? Uuuuua... 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 Eu esqueci da p*** do composto, c***. Com uma pena. Nossa... Derrubou e falou, vai. Meu Deus do composto, tá... Viu pra c***, mano. Entra, hein? Vai tomar no c***. Marilha! Ele falou que pra dar um grau no PH é pra mijar, hein? Não, mas ele tem um mijar aqui, claramente. Na cadeira, né? Não! Aaaah! 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 Opa! Só tem idiota. Só tem idiota, c***. Uuuuuh! Caralho, brocadeira, c***. Derrubou quatro copos na piscina. P***! Nossa, que é molhosa! P***! Agora nós tão tudo alcoolizados, p***! E o Danilo tá vivo, mano. Tá vivo no jogo, Dan, hein? Vai, um, dois, três e... Mike! Trezegui. Valderrama. Arboleda. Weverton. Buffon. Borla. Diego. Haaland. Edmilson. Guerra. Valdívia. Já foi, já foi! Vai tomar no c***! Ai! Pô, não é possível que os caras vão ocupar o Valdívio e o programa inteiro, cara. Não, é. Eu tenho como, cara. Valeu o Antônio, velho. Valeu o Antônio pelo sábio. Ai! O Fred tá bonito, cara. Não! Um, dois, três, Gilles. Camisa irada. Rashford. Ederson. É... Rodrigo. Alejandro. É... Neymar. Que que é, Alejandro? Do Red Bull Vagantino. Do Red Bull. Caralho, ficou fraquinho o Fred agora. Tem jeito. O do Alinho, velho. Eu sei de futebol. É Linho. É Linho. Vitinho. É Cafu. Ah, pera, pera. Vem pra caralho. Vem pra caralho. Vem pra caralho. Tá aí. Pera, pera, pera. O pior que ele pensou, ele falou... É Cafu. Ah, mijei. O que é isso? Não, não, não. Ah, o Chris tem que criar caça. Ah... 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 Pô, Marido, você tá querendo arrumar o cabelo num programa de canapicinho, velho? É... É, tão me arrumando, gente. P***a. Quem começa? Cacá. Pilo. Wellington. Ganso. Guga. Pato. É... É... Olha ele, cara. Que fofo. É... 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 É assim que se faz. P***a. P***a. Eu vou p***a, Sophie. Tá muito frio, cara. Mano, tá muito frio, Brian. Cara, não é possível uma porra dessa, não. Ele se achando malandrão ali, chegando na cadeira pro lado. Agora eu se consagro. Gente, tem um idoso do Titanic aqui, ó. Que era a prioridade. Segundo tema agora são times. Pra seguir. Ô, Bira, você que é o vencedor? É, tem como você ir tomar no sul. O que é isso? Mano, alguém peidou muito estragado. Ô, meu Chico! Mano, alguém peidou... É pior que hoje eu menti. Ai, vou te falar. Hoje eu menti legal, mano. Fiz um tweet lá, mano. Postei. Assim, ó. Olha só essa porra. Postei assim, ó. Cadê? Camargo chamou todo mundo. Só tinha eu e ele no quarto. Perguntou do nada. Isso é tiro? Foi lá e peidou. E saiu rindo sem parar. Esse moleque devia ser preso. Mano, vou falar a realidade. Só tinha eu e ele no quarto. Fui eu que peidei, tá ligado? Falei pra ele, qual é a camargo? Isso é tiro? Aí a gente tá aqui no Rio, né? Ele já... Isso que é eu? Aí ele... Pô, tu não tem o que fazer, não? Tu não tem o que fazer, não? Sou filhada puta. Porra, tu não tem o que fazer, não? Babaca. Porra. Tato pra caralho, hein, tio? Pô, parece uma criança, porra. Ficou puto. Ficou puto. Poda-se. Não é ele? Foi real, produção. Faz o L. Vamos lá, times, mano. Ué. Eu vou começar aqui. Times, Palmeiras. Nesse que me tem uma merda. Botafogo. Vasco. Palmeiras. Eu gosto dessa entonação, mas... Nesse que me tem uma merda. Botafogo. Vasco. O Marpica. Ih. Pô, ela tá de sacanagem. Ela tá de sacanagem. Não, não, ela tá de sacanagem. Ela tá de sacanagem. Você tá querendo roubar até aqui, droga. Ela tá de sacanagem. Nós tá de sacanagem. Eu? É... Borussia. É... Mais calma. Nã, 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 nã. É um, nã, 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 nã. É um, nã, 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 nã. É um, nã, 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 nã. É um, nã, nã, nã. É um, nã, 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 nã. Olha, olha, olha. Vamos pijar, se eu for, vamos pijar. Vai, vai. Aqui eu for, vamos pijar. Pronto, eu terminei um. Pode ir. Galatasaray. Atalanta. Galantina. a vitória bahia Flamengo Fluminense Azul que pariu falei com bem-se américa Guarani Fenerbahçe Grêmio Barcelona Arsenal vamos não é possível que ele conseguiu se machucar aqui não é possível por aí eu ouvi o barulho só para você não achar que eu também não o tema é times de rock ainda jamais o que o Santos não jogou de bola ele tá jogando CS composto olha aí o que o Santos não jogou de bola ele tá jogando CS composto olha aí o 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 quem lembra da época de pânico Antônio Nunes moleque na época de Antônio Nunes eu tava na escola mano o criançado ia pra diretoria por causa dessa porra bons tempos bons tempos resgate do soldado Riot vladir vladir brista Gilberto Gil Lázaro Ramos Antônio Fagunzi Eliana Xuxa Angélica Patrícia Poeta Maria Pertânia Fátima Bernard William Bonner Gal Costa Ela rouba muito ela rouba muito cara Timaia Timaia Zé Ramalho Dudu Nobre Zé Felipe Daniel Zuccher, mano. É... Fabiano Acaro. Maurício Meirelles. É... Thiago Ventura. Fábio Rabin. É... Alfonso Pai. Tá igual o Casanagrande, mano. É... Porra, que isso? É... Di Lopes. Não! É... Carlos Castro. Caralho! Vai daí, cara. Vai no Skype, pô. C. Duas vezes. Vai daí, cara. Vai daí, cara. Vai daí, cara. Eu... 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 Então, vamo lá, gente. Rodada número f***. Tá aí. A gente vai beber seis shows. Quatro tem vodka, dois tem água e é isso, mano. E aí, quem bebe a vodka e quem bebe a água? É sorteio, né? Olha só! Ai, 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 ai. Que beleza. Tá aí o brasileiro no suspense. Eu gostei da frieza do Paulo. É sorteio. Marília, eu gosto. Eu gosto de suspense. Então, escolha o número. Eu escolho a... Seis. Eu escolho o número... Quatro. Trecento. Será que bebe... Água ou vodka? Não. Beba! 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 Se o cara que pega já tá bebasso, deve ser uma bebida. Eu quero cinco. Eu escolho o número quatro. Eu quero cinco. Eu quero um. Olha, põe vodka no meu f***. Eu quero meia. Então vai. Um, dois, três... Vira, vira, vira! 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 Um, dois, três, água. É a vodka, velho. Caralho, é água, moleque! Mano, meu era muito vodka. Mas era glúten. Era a vodka? Ai, velho. Peguei água. Peguei água. Peguei água. Peguei água. Que merda. Marcha, marcha, marcha. Vai, quem ganhou essa? Eu? Fui eu. Rapaziada, já tá secando de um jeito... Era cativo? Pra quem perdeu? É a vida. O tema que nós vamos brincar agora é um tema que foi muito sucesso e que repercutiu muito no programa do ano passado chamado Stop, que pra quem não sabe significa party em inglês. E o tema é tem no estádio. Tá bom. Beleza? Puta que pariu. Tudo de novo. Outra vez. Eu digo grampola. Escada. Bandeira. Roupa. Trave. Torcedor. Opa! Escudo. Escudo? Escudo? Escuta, vamo lá. 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 Não, mas... Não, cai, cai. Tá bom. É, aqui o Bancário. Bandeirinha. Foi bandeira e bandeirinha. Meio. Vocês são muito, né? Bandeirinha. Vocês são muito, cara. Não, 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 não. Achei, tá? Não, não, não. Pode ir, Fred. Cai, 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 cai. Meia, meia, meia. É, gol. Meia. Paralhe, zaralhou agora. Grama. Já vai. Gente, eu sei que é caso da minha mãe, que é caso da brincadeira, eu tô ficando o cara. O que que eu tô perdendo é essa porra? Vai tomar no porra. Caralho. Caralho. Já foi. Não, o árbitro não foi. Já foi. Bola. Já foi. Já foi. Eu falei, pode cair com essa boinha aí, bro. O Bira falou. Polícia. Apito. Ingresso. Bombeiro. Ambulância. Ingresso. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Homem de chance. Portões. Maca. Médico. Entradas. Gel. Gel. Desfribilador. Ambulatório. Desfribilador. 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 Repetiu. 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 Sai, Marisa. Ai, que f***. Vamos lá. Rojão. Colete. Com C. Mas pera que Rojão é proibido também. Rojão não pode. Então anula a rodada. Não, é mais colete. Voltou? Toma. Maticão. Que isso, mano. Flambula. Flambula. Emissoras. Reportagem. Jornalistas. Repórteres. Narradores. Beleza. Oi. Oi. Beleza. 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 Fala no estádio comigo, moleque. Oh. Tem que respeitar o velhaço. Tem que respeitar o velhaço nos estádios. Tema legal é o meu f***. Você consegue pensar num tema muito legal, mano? Temo legal é o meu f***. Nomes feministas. É o meu f***. Não, não, não. Vai lá. O cara já tá querendo isso aqui. Que foi? Perfeito. Tema legal é o meu f***. É o meu f***. Última rodada, Nomes Feministas. Não, não, não. Nomes Feministas, tá aí. Beleza. Olha lá, o cara já tá querendo esquivar. Nossa. Ele falou Nomes Feministas, é isso mesmo? Não, não. Nomes Femininos. Nomes Feministas. Última rodada. Pode, pode, pode. Nomes Feministas. Femininos. Cara, a liberação não dava. Nomes Femininos. Não, não é a última. Não pode ser a última. Eu falo Maite. Marília. Eu? Maísa. Não, não, não. Vai se perder. É só a perfeição. Iza, Iza, Iza. É Jéssica. João. Hoje. Não, 2023. Agora vai jogar. Agora a gente vai jogar. Agora a gente vai jogar. 2024. Vai ser. Edwana. Joana. Minha esposa. O que é isso? O que é isso? Os caras, velho? Não, velho? João cai. João cai. João cai. João cai. Vai. Tem que ir. Tem que ir. Não respeitou. Não respeitou. Não respeitou. Tem que ir. Não respeitou. Cabelo. Cuidado. 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 Cuidado na cabeça. Ai, c******. Galera, isso não consegue, mas é isso. Não dá pra manter a menor ordem depois disso. Agora a gente só vai pegar o pessoal da equipe. Deixa eu fazer. Que c******. Que c******. Se vocês querem outra parte, é nóis. Vai, Bruna. Tamo junto, é nóis. Bruna. Vai, c******. Que c******. Ficou muito pica, mano. Esse vídeo ficou muito pica, mano. Vai, 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 vai. De tênis? Vai, 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 vai. Leijano, eu estou brincando aí, não. Pra zer também, tá vendo? Toma de tênis? Vai, tira o tênis logo! Quem nãoanha? Está meio tamo, nem barulho? Porra mesmo? Amei! Amei! Ali, foi todo mundo, fi... Mano, cara, deu um rústico filha da... Isso aqui é muito tesouro. Aí, aí, aí. Ali, todo mundo é Vasco, é isso? Vamos encerrar. Vasco, careca, come... Vasco, careca, come... Eu odeio o Mascarianca. Vamo, porra, você é... O primeiro Fred mais 10 do ano. Sinal que, mano, vai ser um ano maravilhoso pra caramba, porque, mano, a gente ama fazer isso aqui, infelizmente. Mas, mano, pra gente, isso aqui é um bagulho muito... A gente fica muito feliz porque vocês gostam pra caramba. Então, pausse para o Fred mais 10! Vai ser um milhão, velho, esse vídeo, tá? Vamos jogar um aviso, vamos jogar um aviso. Vamos jogar um aviso. Vai, vai, vai. Um aviso importantíssimo. Você aí, manda na hashtag lá no Twitter. Marcio, careca, come... 1, 2, 3. Marcio, careca, come... Come... Marcio, careca, come... Come... E todo mundo de DPA. Que beleza. Que beleza. Like, like, like. Pô, bom vídeo, mano. Esse aí passou aquele... Ar, né? Aquela... Energia de... Desimpedido de raiz. Por que não? Pô, vou te falar que passou. É, passou. Passou, pô. Passou. Ué, me diverti assistindo, pô. Foi muito maneiro, né? Papo reto mesmo. Poweré, pô. Que isso? Tá vendo? Vocês não podem ver uma oportunidade de perder a mão nos comentários, que é a primeira coisa que vocês fazem, tá ligado? É a primeira coisa que vocês fazem. студian. Obrigado.